E o sorteio mensal de setembro está absurdo. Serão 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, M9, Carambit, Talon e muito mais. Uma M4 Blue Phosphor e uma Alpi Medusa com adesivo dourado do Fallen no Scope. Totalizando mais de R$ 70 mil em skins para 12 vencedores diferentes. Para participar, basta depositar no CSGONET usando o cupom SONHO. A cada dólar depositado, você terá uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! R$ 300, você falou que está querendo depositar R$ 300, que vai virar R$ 420. E você está querendo ver como funciona a Luxury Gloves Mini, que é possível ganhar. Vamos ver. Cada caixa é R$ 1,46, cada 10 caixa é R$ 14, vamos ver. Vamos ver, vamos ver se vem uma luvinha, mano. Mano, se vier uma Badlands de R$ 210, já está legal. Uma Badlands, já estou felizão. Será que vem, Clas? Será? Será? A chance dessa caixa está na casa do 0.20. 20 mais ou menos, né? Deixa eu ver. Nossa. Ó, a gente ainda nem chegou no saldo real. Tamo good, tamo good. Um dia vinha essa de R$ 1.400, não é à toa. Vocês, eu estava gostando quando essa luvinha estava a R$ 600, que a caixa estava com mais chance de vir. Só que também agora, né? Eles aumentaram o preço da luva, aumentaram, diminuíram o Proveb. Mas, se vem ela também, estouramos. Bora. Ai, podia vir ela. Saulo, ganhei uma Falcon de R$ 155 com R$ 6, me ajuda a vender. Dash. Dash é o melhor marketplace que tem, velho, no Brasil. Vem luvinha, vem. Uma luvinha. Não estou pedindo duas, não estou pedindo três, não estou pedindo quatro. Estou pedindo uma luva. Mano, o pior é que Provébile Fair bom está vindo. Toda vez que vem essa skin laranja aqui, ó, é um Provébile bom. Porque ela tem 15% de chance de vir. Então, toda vez que vem ela aqui, a gente sabe que poderia ter sido um green no aprimoramento. Paga, caralho! Vamos! É disso que eu estou falando. Mano, eu estava preocupado. Não estou mais. Não estou mais. Eu estava. Eu estava preocupado. Não estou mais. Depositei R$ 300. Já peguei uma luva aqui de R$ 550. Não sei nem o que eu pego, velho. O que eu pego, clã? Eu pego o chat. Ajuda eu a decidir. Aqui eu vou pela intuição. E minha intuição diz para pegar uma M9 Ultraviolet para sortear para vocês. E, mano, de verdade mesmo, R$ 239. Eu acho que eu vou continuar abrindo. Porque, de qualquer forma, a gente já saiu R$ 228 no lucro. Será que dá para vir mais o minha, velho? Ai. Porra, imagina ver uma de R$ 1.400, velho. Olha o nome dessa faca. Vanilla Cartel. Pô, velho. Ela veio veterana de guerra. Não sei se eu gostei, não. Se faca, eu vou devolver e pegar outra. Não é aquele bagulho que a gente falou aquele dia que a galera está querendo inventar pattern e vanilla, velho. Quando a faca vem muito fodida, os caras falam, pô, essa daí é igual uma vanilla. Ah, não gostei, não, clã. Eu acho que eu vou devolver e pegar outra faca para vocês. Vamos lá, clã. A gente vai em busca de mais uma luvinha aqui. Não quero nem saber. Bora. Mano, eu não sei se vai vir outra luva. Mas o que já veio já está legal. Mas vocês pegaram a visão do que eu quis dizer, né? Porra, depositou para abrir a caixa de mini. Ganhou a luva. Não precisa continuar abrindo a caixa mini. Dá para você ir em caixas menos arriscadas. Nessa caixa aqui o risco é altíssimo. Obviamente. Alto risco, alta recompensa. Mas você corre o risco de não sair mais no lucro ainda, né? Mas aqui a gente está pelo conteúdo. Não é vai até o final. Ah, imagina ver uma luvinha, velho. Mais uma. Agora, se quiser pagar essa arid aqui, ó, de 1.400, eu não ligo. Últimas caixas, hein? Últimas caixas, hein? Mas a gente saiu muito no lucro, pô. Depositamos 300, pegamos uma de 550. Está legal para caralho. Dava para ter saído melhor, né? Se a gente tivesse aberto as caixas coverage lá, tranquilão. De boa. Aí esperar esse M9 voltar e pegar outro item do preço. 5, 2, 8. Vai dar a opção de a gente pegar todas essas skins aqui, ó. Ih, mané. Está dando... Eu acho que vai vir outro M9. E eu não estou muito afim mais de aceitar esse M9, não, velho. Mano, eu vou deixar aqui. Até a hora que o CS Gonete não tiver mais essa faca para mandar, tá ligado? E aí eu troco por outra, velho. Ó, novamente veio ela, só que eu vou recusar, velho. Agora eu só fiquei curioso do nome mesmo. Flores não são flores. Névoa não é névoa. O mundo continua o mesmo. Chinês poeteiro. Ah, está lá. Então, guys, agora a gente recusa isso aqui também, que não está do jeito que a gente quer. A gente está ligado. Vai viver ter ano de guerra. Eu vou pegar uma faquinha nessa faixa de preço aqui, ó. Para fazer o sorteio diário para vocês. É, pegar uma skinzinha good. Vou pegar uma skinzinha good aqui. Pensando, inclusive, nessa Cobalt Schools aqui, que não tem erro, né? A Cobalt não tem erro. Mas depois a gente vê o que a gente faz. Teste Gonete, cupom sonho, 40% de bônus no seu depósito. Tamo junto, meus lindos. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri